O Mauro pergunta quanto tempo de duração tem o curso. Mauro, depende da sua disponibilidade de tempo. Então, se você tem pouco tempo, vai levar mais. Mas eu vou te dar uma média, tá? De três a quatro meses seria uma média, assim, entre os alunos. Agora, se você tiver mais disponibilidade de tempo, dá pra fazer em menos de um mês, tá? A Mayara pergunta assim, ó, não tenho computador, posso trabalhar pelo celular? A Mayara, sim, você pode fazer toda a administração do seu negócio pelo celular. Porém, eu te indico fortemente que no início da construção do seu negócio, que vai ter mais trabalho no início, né, pra cadastrar os produtos, habilitar fornecedores. Então, é interessante você ir pra um notebook, pode ser uma lan house, tá? Que tem ali aquela precisão do mouse, né, pra você rapidamente cadastrar mais produtos em menos tempo. Mas depois, você pode seguir utilizando só o celular, sem problema nenhum. Quem mais? Aqui, ó, tem várias dúvidas sobre, ah, isso funciona pra mim, funciona pra aquilo? Que nem o Alexandre perguntou, funciona pra vender acessórios de automóveis? Depois, Elis Lima perguntou, e pra artesanato, né, Tauane, pra venda de sapatos? Enfim, ao longo da aula, teve várias situações, ah, funciona pra fitness, né, tem pessoas que perguntam. Funciona pra pet shop, funciona pra produtos infantis, pra venda de cosméticos, pra venda de uma infinidade de coisas. E a resposta é sim, para todos os segmentos, o negócio de 4 rendas funciona. Porque ele não te entrega o peixe, ele te ensina a pescar, né, em que sentido? Eu vou te mostrar, além do Mercado Livre e Tendências, outras ferramentas pra que você possa avaliar quais os produtos de alta demanda do nicho que você escolher. Eu não vou escolher pra você, você vai escolher. E eu vou te dar as fontes pra encontrar fornecedores do nicho que você escolher. Porque é uma infinidade de nichos no Brasil, e o curso é muito completo, tá? Eu não tenho restrição lá a nenhum tipo de segmento. Então, todas as estratégias você vai conseguir aplicar no seu segmento de negócio. O Brian, ele perguntou assim, no caso eu sou fisioterapeuta, será que o curso serve pra vender serviços também? Pra venda de serviço tem uma ressalva. O conteúdo vai funcionar em 80% do conteúdo, 80% do conteúdo ele vai funcionar pra você, tá? Que é fisioterapeuta ou qualquer outro tipo de serviço. Agora, se você abrir sua mente e pensar assim, eu conheço bem o nicho de fisioterapia, produtos de ortopedia, né, eu domino, eu conheço o público-alvo, o que as pessoas gostam e não gostam. Então, você pode aproveitar esse conhecimento preciso dessa área de serviços e criar um e-commerce de produtos pra ortopedia, pra fisioterapia, por que não, né? E 80% do conteúdo você vai conseguir aplicar pra venda de serviço também. Porque só os bônus do negócio de 4 rendas te ensinam a colocar os teus serviços em grande evidência dentro da região onde você atua, tá certo? O que mais? A Patrícia pergunta, quanto tempo dá pra obter os primeiros lucros? Patrícia, tem alunos atingindo as primeiras vendas já na primeira semana, isso não é raro de ver, tá? E o curso, ele foi todo construído pra que você possa faturar até 10 mil reais em 8 semanas e depois continuar com um faturamento crescente. Quem mais? Jussiane. A Jussiane pergunta, dá pra parcelar no boleto? Jussiane, é uma pergunta bem comum também. Não dá pra parcelar no boleto, só no cartão de crédito, todas as bandeiras são aceitas. O que alguns alunos têm feito é pedir emprestado o cartão de crédito pra algum amigo ou familiar e utilizar esse cartão pro parcelamento e depois pagar mensalmente em dinheiro ou por transferência bancária pra esse amigo, tá? O que mais? O que temos aqui? Vitor, quanto preciso investir além do curso? Essa é uma excelente pergunta, Vitor. O único investimento que você precisa fazer além do curso é ter um pequeno dinheiro pra fazer as primeiras compras dos produtos, porque você só vai receber pela venda que você fizer depois que o produto for entregue pro seu consumidor final. Aí você recebendo, você já tem condições de reinvestir esse valor pra outras vendas. Então esses primeiros pedidos, você precisa ter um valor, eu diria, em torno de 200 reais. É claro que depende do ticket médio, ou do valor de cada produto que você escolher vender. Mas a maioria vai ficar em torno disso. Então precisa ter, sim, um pequeno valor pra fazer as primeiras compras, vender, receber e depois vai fazendo só reinvestimentos, né? Beleza, quem mais? A Carmen pergunta assim, Já tenho um negócio próprio, abriu uma loja de suplementos há uns 5 meses em Fortaleza, mas não consigo vender na internet. Será que funciona pra mim? Carmen, funciona, funciona pra todas as pessoas que já tem um negócio físico, que são fabricantes, que já tem uma marca própria. Porque você precisa entender uma coisa, nem tudo que vende num negócio físico, vende na internet, tá? Aquilo que as pessoas encontram em lojas de bairro ou no centro, geralmente elas não procuram na internet. A internet são coisas mais difíceis de encontrar no mundo físico. Então você precisa focar naqueles produtos de alta demanda online. E o curso ensina pormenores de como encontrar esses produtos dentro do seu segmento. Então funciona assim, tá? E também lá nos últimos módulos eu vou te ensinar estratégias avançadas, né? Tanto de conversão quanto de alcance de um maior número de pessoas. Continuando aqui, mais dúvidas. Vamos às dúvidas comuns. Cláudio, trabalho com venda de imóveis. O Curdo aborda a logística? Sim, Cláudio. Eu também, pessoalmente no meu negócio, trabalho com transportadoras, especialmente para a venda de grandes volumes, quando os pedidos são maiores, né? Ou para produtos em grandes formatos. Então eu vou te indicar as transportadoras com maior alcance nacional e também com custo mais barato. O Sandro pergunta assim, não sei nem o que vender, não sei por onde começar, porque na hora de pôr em prática eu travo. Sandro, essa tua dificuldade, ela é muito comum. As pessoas têm dificuldade realmente de tirar do papel, tá? Mas esse treinamento vai funcionar para ti, porque é como se eu tivesse... É como se eu te pegasse pela mão, sabe? E te mostrasse o passo a passo, desde o básico, aonde clicar. Às vezes a gente precisa de alguém que nos chacoalhe, sabe? Que, desculpa a expressão, mas que nos dê um pé na bunda, tipo assim, agora vamos. E lá no treinamento eu faço isso. Eu fiz questão de colocar metas em cada final de módulo. Então, por exemplo, você não vai avançar para o próximo módulo até me entregar três fornecedores do segmento que você escolheu e desses três fornecedores ter cadastrado aí dez produtos, tá? No mercado livre. Depois a gente avança e vai para a loja integrada, para os marketplaces. Então, eu vou te motivando com metas em números e datas, tá? Para você cumprir. Talvez seja isso que esteja faltando para você finalmente sair do zero, né, Sandro? Vamos lá. O Luiz Bernardino pergunta assim, como emitir nota fiscal? Luiz Bernardino, te ensino no treinamento a quando emitir nota fiscal, quando sair do MEI para uma LTDA, quando é possível substituir a nota fiscal por outro documento, quando você inicia como pessoa física. Então, aborda todas essas questões, beleza? Vamos ver quem mais aqui. O Roger diz assim, Oi, Cássio, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. No mercado livre, por exemplo, nunca tem frete grátis aqui para o Nordeste. Vai funcionar para mim? Eu comentei, inclusive, na aula, que você pode utilizar o CEP dos seus fornecedores. Então, você pode habilitar fornecedores de São Paulo, por exemplo, e trabalhar como se o seu endereço estivesse lá, utilizando o endereço do estoque dele, né, para fazer entrega de uma forma mais centralizada para todo o restante do Brasil e tendo um custo de frete também mais competitivo para todas as regiões. Então, se você é de qualquer lugar do Norte, Nordeste ou interior das regiões aí, das grandes capitais, ele funciona para você. Viviane, você indica escolher produtos de segmentos variados ou de um nicho específico? Viviane, eu indico você iniciar com segmentos variados na fase de teste, de validação, lá especialmente no mercado livre, onde já tem um grande tráfego gratuito de pessoas. Você vai ver o que funciona para você e depois você vai escolher um nicho específico para se tornar referência e líder no nicho escolhido, tá? Vai afunilando, né? Márcio dos Anjos, o Mercado Livre aceita dropshipping? Márcio, aceita quando é nacional, porque existe uma regra de postagem rápida, tá? E quando vende fora do Brasil, a postagem geralmente acontece, né, num tempo muito longo. Então, se o fornecedor posta rápido e se ele é vendedor do Mercado Livre, ele posta rápido porque as regras do Mercado Livre, da reputação, sabe? Se o teu termômetro está no verde ou no amarelo ou no vermelho, influenciam a agilidade de entrega. Então, se o seu fornecedor está no verde, é porque ele tem um tempo rápido de postagem e ele vai aproveitar dentro do próprio fluxo de trabalho dele, de produção e postagem, a sua demanda, né, de pedidos. Portanto, ele aceita e está enquadrado dentro do funcionamento do Mercado Livre, sendo nacional. Vamos lá, quem mais? Dúvidas, dúvidas? Ó, o Erley. Atualmente estou morando em Portugal. O curso seria útil para mim? Sim, o Erley. Se você é brasileiro e mora fora do Brasil ou se você é estrangeiro, tá? Independente do local aonde você resida, aonde você trabalha, enfim, é indiferente. Você vai aprender no negócio de quatro rendas a habilitar fornecedores dentro do Brasil e vender para brasileiros, tá? Se você for estrangeiro ou morar fora do Brasil, nada muda, porque você vai fazer essa administração 100% online, tá? Mas a lógica é a mesma. É para vender dentro do território brasileiro, independente de onde você esteja. Ó, temos o Iago Soares, ele diz assim, tenho 15 anos, posso começar o meu negócio sendo menor de idade? Iago Soares, yes, com algumas ressalvas, tá? Por exemplo, você não pode constituir um CNPJ sendo menor de idade, a não ser que você se emancipe a partir dos 16 anos com autorização dos seus pais, tá? Mas o que eu sugiro, né? Que você comece a vender como pessoa física, tá? E aí, quando você atingir a maior idade, você formaliza esse negócio. Agora, se você for criar uma conta lá no Mercado Livre, você pode criar com o e-mail, com os dados do seu pai e da sua mãe, sempre com a supervisão deles, né? E envolvê-los, né? Especialmente nessa primeira fase aí, inicial do negócio. Mas eu comecei assim, né? A ter as primeiras experiências na internet antes dos 18 anos, fora outras coisas que eu fiz também para ajudar a minha família, e dava uma boa ajuda, viu? Uma boa ajuda tanto na minha mesada, que era só uma mesada na cabeça, né? E também para ajudar a família. Dá para começar como pessoa física. Vamos lá. Quem mais? A Cotirene diz assim, Acabei de comprar o curso, não conheço nada do mundo. Obrigado, Cotirene. Não conheço nada do mundo do marketing digital e programação. Vou conseguir entender a linguagem e termos técnicos? Sim, a Cotirene. Obrigado pela confiança, seja bem-vinda. Sim, você vai conseguir, porque eu não sou técnico, eu não sou programador, eu não sou web designer, tá? Então, eu te mostro as ferramentas modernas, tá? Os aplicativos, os app's foram feitos, por exemplo, para que facilmente, né? De forma intuitiva, você consiga fazer um banner, por exemplo. O que antes era difícil, o que antes só um web designer era capaz de fazer uma arte bonita visualmente, hoje, com essas ferramentas, né? Que foram feitas para leigo, a gente consegue fazer de modo muito simplificado. Então, no treinamento, eu uso a linguagem simples, que eu estou usando aqui nessa aula também, e a gente vai, eu vou te mostrando lá, passo a passo. Não se preocupa com isso, tá, Cotirene? O Jairo, o Jairo pergunta assim, ó, como funciona o suporte do curso? Jairo, o suporte do curso é via e-mail e também via WhatsApp. Então, lá no treinamento, você recebe o endereço de e-mail exclusivo para aluno e o número de WhatsApp também, para esclarecer suas dúvidas. E olha que eu e a equipe somos bem rápidos na resposta, lá tem um tempo médio, inclusive, de resposta. Depois, tem o Felipe que pergunta assim, qual a vantagem se o cliente pode comprar direto do fornecedor? Vai comprar apenas uma vez? Felipe, essa é uma excelente pergunta, tá? Não necessariamente você precisa ter o menor preço para vender no mercado livre. Existem outros atributos, né, como agilidade na postagem, ultra qualidade, agilidade no atendimento, em responder as perguntas, tá? E também a qualidade nesse atendimento. Tudo são fatores que diferenciam da concorrência. E muitas pessoas optam por pagar um pouco mais caro o produto para receber esses outros atributos, enxergam mais valor. A gente está falando de um site com milhares de acessos por dia. É óbvio que vai ter pessoas que vão se preocupar em pagar o menor preço. E muitas outras não estão olhando só para isso. Então, é aí que entra. A gente não precisa atingir todo o mercado. A gente só precisa atingir aqueles que estão dispostos a pagar mais caro por algo de maior valor. E você vai diferenciar do próprio anúncio do seu fornecedor, por exemplo, agregando valor em atributos como a melhor imagem, adicionando vídeo nos seus anúncios. Eu te ensino através de aplicativo a construir facilmente um vídeo através de fotos para quem adiciona vídeos nos anúncios fica a anos-luz de distância da concorrência. E também tem a questão de que dependendo de onde esse cliente está fazendo a busca, o seu anúncio vai ficar mais barato porque a distância entre o estoque e ele vai ser mais barato pagar o frete através do seu anúncio. Então, tem N critérios aí que realmente fazem a pessoa pagar mais caro e comprar e recomprar com você novamente. Eu ensino no treinamento a se diferenciar também através de estratégias de brinde, através de um título bem construído. Quais são os termos, as palavras-chave, as variações de termos de busca, tanto no Google, Mercado Livre e em outras plataformas que as pessoas digitam. Você tem que pensar como o cliente pensa, como ele te buscaria. Então, todas essas estratégias de posicionamento, de primeira página, eu ensino no treinamento. Eu tenho uma participação muito ativa no YouTube, porque eu gravo um conteúdo de graça para você acompanhar estratégias, tudo que é novo. E não esqueça, lembre-se até de fazer isso agora, para não esquecer. Se inscreve no canal no YouTube, me segue no Instagram para a gente continuar o contato. Um forte abraço. Até mais. E aí Obrigado.